Sei demais como é que faz, cara. No começo eu acreditava em tudo que você falava Botei a mão no fogo por você, amor, e queimou Só esperou eu frequentar sua cama Só esperou eu gostar do seu beijo E pisadinha, e pisadinha Cê fez um piseiro, não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Já é difícil acreditar no eu te amo Imagine em ti, amor Não é que eu não te queira bem Você que não me deu valor Já é difícil acreditar no eu te amo Imagine em ti, amor Yeah, 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 yeah Rota igual, rota igual Meu, é de ruta Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Cara, essa música é boa demais, velho Boa demais Um abraço, a dupla é Teguto Abraço, Edson, abraço, Hudson Tem outro Tem outro Tem mais um filmeiro É, agora tem que baixar a onda Eu tô se tamarindo agora Não tem ideia não, Guilherme É uma filmeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma filmeira atrás da outra Eita, essa mão é boa demais, essa maravilhosa mão, eu acho que é a maior cantora do Brasil hoje, Marília Mendonça. Tô procurando um posto, uma conveniência, tô precisando beber com energia, eu não lembro do que ela me falou, dessa vez acabou, acabou. Outro aqui, puxou, homem de família, né, que é o primeiro jogo aí. E quem me viu, se viciou e não acreditaria, que o cachaceiro virou homem de família, troquei a noite pelo dia. A palavra só tem... Essa aí tem que dançar, né? Essa aí tem que dançar. Ao vivo, Paulo Pires, do Talk Nejo. Não vem me dizer que foi sem querer Que bebeu além da conta a noite toda E acabou perdendo o controle da boca Não, 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 não Que acordou em outra cama sem saber Virou o olho sem sentir prazer Sem sentir prazer Você não vai me convencer Que a culpa foi do quê? Bebida Você nem devia estar lá A pariga está no seu DNA A pariga está no seu DNA A culpa não foi da Bebida Você nem devia estar lá A pariga está no seu DNA 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 A pariga está no seu DNA